O apresentador Gugu Liberato morreu em 22 de novembro de 2019, aos 60 anos, em Orlando, nos Estados Unidos. Ele sofreu um acidente doméstico na casa onde vivia. O acidente que lhe ceifou a vida ocorreu quando ele tentava trocar o filtro do ar-condicionado no sótão, e acabou caindo de uma altura de 4 metros e bateu a cabeça em uma quina. Gugu foi levado ao hospital em estado grave, mas não existiu aos ferimentos. Ele teve a morte cerebral. Gugu Liberato foi um dos maiores nomes da TV brasileira, com uma carreira de mais de 40 anos. Ele começou a trabalhar com Silvio Santos aos 14 anos e se tornou um dos apresentadores mais populares do país, com programas como Viva Noite, Domingo Legal e Programa do Gugu. Ele também foi empresário, cantor e ator. Ele deixou três filhos, João Augusto, Marina e Sofia. Com a morte de Gugu Liberato iniciou-se por sua família, a disputa judicial por partes de sua fortuna avaliada em um bilhão de reais. As audiências judiciais irão determinar se Rose Miriam Souza de Mateu, mãe dos três filhos do renomado apresentador, tinha ou não um relacionamento estável com ele, e consequentemente se tem direito a receber 50% da fortuna deixada por ele. Segundo o testamento deixado por Gugu, as gêmeas Marina e Sofia, de 19 anos, e o jovem João Augusto, de 21 anos, tem direito a 75% dos bens. Os 25% restantes são divididos entre os filhos de seus irmãos, aparecida Liberato, designada como inventariante no testamento, e amante. No entanto, Rose Miriam, que inicialmente concordou com a divisão dos bens após o enterro de Gugu, decidiu contestar o documento nos tribunais. A mãe dos filhos do apresentador alega que eles mantinham um relacionamento estável e, portanto, ela deveria receber 50% da herança, enquanto o restante seria dividido entre os filhos. Advogados que representam os interesses de Gugu, rebatem as alegações de Rose, e afirmam que ele deixou para ela, em vida, uma mansão em Alphaville, São Paulo, avaliada em 6 milhões de reais. Além disso, ela teria recebido 500 mil dólares provenientes de investimentos. No entanto, Rose contesta essa versão, argumentando que passou duas décadas ao lado do apresentador. Nesse cenário complexo, as gêmeas Marina e Sofia, que obtiveram emancipação para poderem tomar decisões judiciais por si mesmas, estão ao lado da mãe nessa batalha de versões. Já o primogênito João Augusto, afirma que suas irmãs estão sendo manipuladas pela própria mãe. Ele apoia totalmente a tia aparecida Liberato. Os três filhos, que atualmente residem nos Estados Unidos, retornaram ao Brasil na semana passada para prestar depoimento no caso. A expectativa é que a justiça decida logo o destino dessa herança milionária. Argumenta o advogado Nelson Williams, defensor de Rose Miriam. Todos os elementos comprovam que Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com o objetivo de constituir uma família. Apesar disso, João Augusto insiste que a divisão de bens determinada por seu pai é incontestável e lamenta ter que se defender, dos desacertos causados, infelizmente, pela minha mãe e sua família. A visão da mãe de Gugu também é apresentada nessa história intrigante. Em uma entrevista ao programa Fantástico em fevereiro de 2020, Dona Maria do Céu, mãe de Gugu, acrescentou lei à discussão ao afirmar que seu filho e Rose Miriam nunca tiveram nada, Carlos Regina e Dilermando Sigagna, advogados da família Liberato, corroboraram a declaração de Maria do Céu. No mesmo programa Nelson Williams, advogado de Rose, contestou essa afirmação e reforçou que sua cliente era a mulher, a esposa, a companheira de Gugu, e que somente após a morte do apresentador surgiu essa história de que ela era uma amiga. As cartas estão na mesa, agora cabe à justiça decidir.